Está ligado no Cariocô? Então confere essa mania que deu origem a um campeonato que vale uma viagem de avião, de verdade. Por aqui, qualquer lugar é pista de pouso e decolagem. É só dar asa a imaginação e tem treinamento. O que vocês estão fazendo aí? Então é uma competição. A gente está aqui treinando por enquanto, mais na esportiva mesmo, mas é uma competição de aviãozinho de papel. Elas treinam com um bambolê. Como é que funciona? Para poder acertar melhor o alvo, é isso? Não, a gente quer botar ele para cima e sentar aqui dentro. Toda boa competição de aviãozinho de papel começa com a montagem. Está preparando o seu aqui já, né? Mostra como é que você está fazendo para a gente. Então, eu estou tentando fazer um para tempo de voo, quer dizer que eu vou tentar fazer um avião planador. Então, ele não vai ser tão comprido como, por exemplo, um assim. Quando você faz um avião comprido de jeito, você faz ele para o alcance, para ele tentar ir reto. Esse aqui, ele vai fazer algumas curvas, vai fazer umas manobras, mas vai planar no final. Esse é o segredo para poder ter tempo de voo. Será que eu consigo mandar bem nele? Vamos ver, pessoal. O segredo é não chegar muito forte. Vamos ver, Jura. Para o alto, né? Sem acertar alguém, né? Por favor. Depois de ter pego algumas estratégias, já estou com o meu papel, encontrei uma galera boa que acha que pode me ajudar a montar o meu aeromodelo. É uma equipe aqui da UFRJ, que é especializada em montar aviões, né? Como é que funciona esse trabalho de vocês? Então, a gente faz um projeto aerodesign. É um pouco diferente, a gente compete em São José dos Campos. É uma competição nacional. Demora para fazer e a gente tem que sempre fazer mais de um. Porque o triste é quando a gente vai testar e o avião não está muito legal. Ele cai, quebra tudo. Essa aqui é a terceira asa que a gente fez no ano passado. Então, eu vou precisar de uma ajuda para poder montar o meu. Porque eu só sei aquele infantil mesmo que você faz quando criancinha. Eu queria saber quem consegue me ajudar a montar um ideal para eu me dar bem na competição. Dividi no meio. Já não está muito bom, mas já ajeitei. Para mandar bem na competição, eu já tenho que dar uma ensaiada aqui. Que loucura! Você conseguiu dar uma volta de 360 graus e voltar para a tua mão. Agora, não tem Photoshop, não? Não tem nada. Então, faz aí agora que eu quero ver. Vamos ver! E olha que ele tentou repetir o feito, mas não rolou. Está pensando que é fácil? Falar para vocês, treinei bastante, montei meu aviãozinho. Agora é a Vera. Ó! Ó! Melhorou! Melhorou! Enquanto a galera está se divertindo, a comissão julgadora está trabalhando para poder contabilizar os tempos. O maior tempo de voo foi do Renatão, cara. Conseguiu 8 segundos e 20 milésimos. Cara, o clássico deu certo, né? É, a gente está apostando no clássico. A gente conversou, eu falei, vou fazer aquele que a gente faz quando é criança. Formato clássico, até então deu certo. Vamos ver se alguém bate o tempo aí. Estamos na expectativa. E olha que bacana. Quem conseguir o melhor tempo vai para o Mundial na Áustria. Pô, bem legal, né? Tem a ver, né? Voar e aqui o aviãozinho simbolizando, sei lá. É legal, bem interessante. Descobri hoje que é ter a competição, participei só porque parecia ser divertido. Você acabar ganhando uma gás para a Áustria é o sonho. Ó, lojão! Pessoal... Pessoal...